E para os estudantes, tem vestibular no próximo domingo. Para participar, basta levar um quilo de alimento não perecível. Marcela Stamato. Olá, Anny. Para quem está pensando em cursar uma faculdade, o primeiro passo é prestar vestibular. E em Nova Friburgo, uma boa oportunidade para os interessados, que é o vestibular social. Para falar sobre ele, a gerente comercial ao meu lado, Aline Pariz. Aline, conta para a gente como que esse vestibular funciona. Na verdade, é um vestibular para ingresso, como qualquer outro, é um vestibular diferenciado, só uma redação. Sendo que os interessados, ao invés de pagar a taxa de inscrição, a inscrição vai ser mesmo a doação de um quilo de alimento. Então, a coleta desse alimento, a gente vai fazer uma doação para alguma instituição de caridade aqui da nossa cidade. A gente vai ver um aparato, quem está com maior necessidade, a gente vai fazer uma doação aqui para alguma instituição aqui de Friburgo mesmo. E quando que esse vestibular acontece? Então, esse vestibular vai ser no dia 1º de abril, não é mentira. 10 horas da manhã, aqui no campus do Estácio mesmo, nas Brownies. Então, a inscrição é só trazer um quilo de alimento no dia. Então, se quiser mais informações, é só encontrar em contato com a gente, mas é bem simples. É só trazer mesmo um quilo de alimento no dia da prova, agora dia 1º de abril, 10 horas da manhã, que já vai poder fazer a sua inscrição na hora mesmo. Que bacana. E além de ajudar, o aluno garante o seu ingresso aqui na faculdade. Isso. E para as pessoas que estiverem prestando esse vestibular, esse vestibular social, além de ter a possibilidade de ajudar uma instituição de caridade aqui da cidade, vai também contar com alguns descontos diferenciados. Então, ele é um vestibular também específico para a gente ajudar a cidade e também ajudar aqueles alunos que têm uma dificuldade de entrar no ensino superior. Então, vai contar também com descontos diferenciados aí de até 50%. Perfeito. Aline, muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui. Marcelo Stamato para o Zoom TV Jornal. Então, vamos lá.